Itacuruçá vai bombar este final de semana. DKF 5ª edição é um momento de encontrar toda aquela turma, família, jovens, pessoas do mundo todo. São mais de 2 mil participantes. Você que venha visitar, você que venha participar, traga 1 kg de alimento para doação. Eles fazem esse trabalho social também de coleta de alimentos e DKF promete para este ano. Mais de 2 mil caiaques inscritos e é um momento de confraternização para unir essa galera em prol da pesca, do esporte, da amizade, turismo em Mangarativa. Então vamos lá, começa sexta-feira, vai até domingo, DKF 2022, presente em Itacuruçá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho